Vou tá fazendo aqui uma armadilha, cortar aqui para as varas, para estar fazendo de açoite. Vou puxar peça cortada para adentrar. Vou enfiar ela aqui pessoal, vou fazer bem aí a armadilha. Olha só, belezinha pessoal, vamos ver pessoal, nós vamos pegar a ciricora aqui, olha o jeito que está mexido dela pessoal, estou em ciricora como de juriti, todo tipo de caça aqui está tendo. Vou gravar bem de pertinho aqui para vocês verem. Aqui as peças, vou ajeitar aqui. Aqui a linha, já trouxe a linha, a linha de nylon, já cortei aqui, agora vou amarrar. Pessoal, não se esquece aí, dá aquele like, se inscreve aí no canal. Estou aqui ensinando para vocês, mecanismos de sobrevivência, como pegar pássaro. As armadilhas servem para outro tipo de caça, sem entrar, dependendo do alimento. Mas aqui eu estou colocando para pássaro. Armadilha de sobrevivência. Árvido. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Qu инвалides Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal. Olha aí o arroz, milho, isso aqui para atrair silicone bota um pouquinho fora. Agora aqui está armado pessoal, vou botar agora a linha, pegar os talinhos aqui, só para estirar ela. Dê cuidado pessoal. Olha aí. 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 Olha aí eu vou ver o que vai pegar. Está armado a nossa armadilha de sobrevivência. Então eu vou para casa, quando der umas três horas eu vou olhar. Pegou pessoal. Olha lá. Olha lá. A armadilha está desarmada. Olha aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí pessoal. Olha aqui pessoal. Uma ciricora. Pegou mesmo pessoal. A armadilha. A armadilha é de resposta pessoal. Olha aí. Ainda bem que eu vim logo que ela já está meio cansada. Bem grande pessoal. A ciricora. Como eu digo para vocês, eu queria pegar outro tipo de pássaro, mas não pegou. Vou mostrar aqui para vocês ela bem pertinho aqui da armadilha. Olha aí. Caiu mesmo pessoal. Vem comer. Acho que comeu muito pouco. Foi pega. Ciricora bem grandona. Vou mostrar mais de perto aí para vocês verem. Não maltratei o animal. Olha aqui pega muito. Ciricora porque tem pessoal. Aqui na beira d'água ela vem comer aqui. Ela come camarão. E vai comendo os petisco que encontra aqui. A beirana. Olha. Está cansada já pessoal. Agora eu vou soltar ela viu pessoal. Vou tirar ela aqui do laço. Tirar ela bem aqui com cuidado. Para poder soltar ela. Soltar ela aqui. Você vai ouvir o voo dela aí. Ela vai sair voada. Olha pessoal. Atirei ela do laço. Olha aqui pessoal. Olha aqui pessoal. Vou soltar para ela. Para vocês verem. Vou botar para ali. Agora eu vou. Preparar ela aqui. Para ela não se maltratar muito. E vamos soltar o pássaro. Beleza pessoal. Olha aí pessoal. Vou soltar ela agora. Aqui olha. Aqui olha pessoal. Quer ir embora. Vou soltar ela para lá. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Pega aí olha. Ela quer ir para esse lado aqui. Vou botar ela para lá. Para vocês verem. Olha aí pessoal. Atravessou. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês viram que eu soltei a caça. O pássaro. Ela foi embora. Então acompanha aí o nosso trabalho. Vai ter sempre trabalho para vocês. Só para comprovar que minhas armadilhas realmente funcionam. Tá bom pessoal. Só para comprovar porque vocês queriam. Pediram muito. Então espero que vocês tenham gostado.